Música Reitor Universidade Nacional Timor-Loroçai lamenta a presença e reitor um passe e recinto entre a lei e organiza a manifestação. Reitor Universidade Nacional Timor-Loroçai amutou con a estrutura lamenta a presença o movimento Aliança Movera Nacional, tamba utiliza recinto entre a lei e organiza a manifestação. Reitor Lamenta Liutão, tamba reitor Universidade da Paz, que organiza a estudante Sira, utiliza recinto entre a lei e organiza a manifestação. E a minha lamenta teve, teve, atitude, senhor magnífico reitor, um passe, na Bemaca, mas utiliza campos Universidade Nacional Timor-Loroçai, onde protesta, hala protesta contra apoia, ponto Sira na Bemaca, demonstrando Sira Tó, pode ser na direita, mas a minha, 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 a minha o protesto e o recinto da Universidade Nacional do Timor do Rosário. A minha técnica da condição garante, é muito importante que ela faça expressão livremente. E se ela é direito para ela, ela é a expressão, não é a protesta contra a sociedade, não é a ser direito. Infelizmente, se ela utiliza o recinto do entelo, não é a fato de que ela faça o protesto, mas não é que a minha concorda, ou a fato de que ela concorda a ser nessa, porque não é a ser direito a ter uma protesta. Parte do Entelmos, Lamenta Tevez, também a manifestação do movimento Aliança Movera Nacional, a Lone, estragamos a Universidade de São Paulo, também o Entel se processa ter um procedimento do NPI. Jimmy Fernandes, Tito Silva, GMN.